Olá pessoal, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Receita da Ely. Vambora aprender a fazer esse delicioso mingau de canjiquinha. Se você nunca ouviu falar, fica conosco, você vai aprender essa receita e é uma delícia. Nós vamos precisar, para estar fazendo esse mingau, uma xícara e meia de canjiquinha. A minha é daquelas fininhas, mas pode fazer da grossa. Uma xícara de 150 ml. A minha é um vidrinho de leite de coco, 400 gramas de coco fresco. Pode ser também aquele de pacotinho. Vamos precisar de açúcar a gosto e uma caixinha de leite. Simples e prático. Vamos embora aí para a receita. Eu lavei a canjiquinha. Vou estar colocando aí na panela. Vamos adicionar 1,5 litro de água, tá pessoal? Para poder cozinhar e não agarrar aí no fundo na nossa panela. Quero falar para vocês que esse mingau lembra muito a minha infância, quando a gente não tinha o pão. Minha mãe fazia para a gente, tomando café e é uma delícia. Aí vocês vão colocar a água, vão adicionar o açúcar, porque eu gosto de cozinhar ela já com açúcar para o doce penetrar nela. Aí você vai deixar cozinhar, depois que pegar a pressão, começar a fazer chiá, vocês vão deixar de 4 a 5 minutos, tá pessoal? Não passa disso, porque senão pode correr o risco de agarrar aí no fundo da panela. E o açúcar você vai colocar a gosto, tá? Não precisa, eu não deixei a medida, não vou falar que não precisa. E vocês vão adoçar aí, porque tem gente que gosta de coisa mais doce e coisa menos doce, né? Um mingauzinho mais docinho, o outro mais salobo, aí vai do gosto, tá? Vamos deixar aí na pressão. Depois que passou aí, pegou pressão, passou os 5 minutos que eu deixei. Aí você vê, ela ficou cremosa e molinha, tá? Ficou bem cozidinha, pessoal. A gente vai estar adicionando os demais ingredientes. Vou colocar o leite de coco. E assim a gente vai colocar os outros ingredientes aí para estar cozinhando. Como o coco é fresco, a gente vai deixar também dar uma fervidinha, tá bom, pessoal? Quero dizer, já agradecer a todos que estão chegando no canal. Sejam bem-vindos, tá? Muito obrigada pelo carinho, pelo comentário de todos. Fico feliz em ter vocês aqui conosco, fazendo parte da nossa história e do nosso canal. Aí chegou a visitinha do meu sobrinho. Eu até parei porque eu fiquei com medo, né? Que perigo criança na cozinha. Não é bom a gente estar cozinhando com criança por perto. Aí agora eu tô... E vamos adicionar aí, tá? O leite. Se vocês nunca fizeram esse mingau, eu aconselho vocês a fazerem esse mingauzinho de cajiquinha. Muito gostoso. Eu lembro quando a gente estudava e se fazia na escola também. Pra dar de merenda pras crianças. E é uma delícia, tá, pessoal? Aí agora eu coloquei um pouquinho de leite. É uma caixa só, tá, pessoal? Eu coloquei um pouquinho porque tinha na geladeira um pouquinho pra não estragar. Eu coloquei no meio. Aí é uma caixa só vai dar, tá bom? Peço desculpa pelo barulho, tá? Não sei se vocês estão ouvindo. Tem uma música no fundo. Peço desculpa a vocês, tá bom, pessoal? Aí a gente tá colocando o leite. E vamos deixar ferver até engrossar, tá, pessoal? Até ele ficar grossinho e cremoso. Se você quiser substituir o leite de coco pelo creme de leite, você pode também substituir, tá? Ah, eu queria trocar o açúcar pelo leite condensado. Pode também colocar. Mas eu fiz desse jeito aí porque eu tava com vontade. Bateu aquela saudade, tá? Do tempo de infância, aquele mingauzinho. E de vez em quando, né, é bom a gente tomar um mingauzinho. Aí vocês podem ver que eu experimentei. Tava meio sem doce e coloquei mais açúcar aí, tá? Aí deixamos ferver. Já ferveu. Passou aí mais ou menos uns 5 minutos que tava fervendo, tá? Aí ele engrossou aí, olha como ficou. Você tem que fazer com tanto de canjiquinha, pessoal, pra não ficar muito grosso e duro. Porque quando ele esfria, fica duro, tá? Fica bem ralinho. Vou colocar aí no prato pra gente experimentar. É super prático, rapidinho. Dá pra você fazer pras crianças. E espero que eles gostem, tá? Aí no prato vocês viram uns carocinhos. São coco, tá, pessoal? Esse pedacinho de coco que eu deixei no meio. Porque o coco é fresco. Eu deixei os pedacinhos. Aí agora a gente vai deixar dar uma esfriadinha. Pra gente tá experimentando. Agora pra acompanhar, eu gosto de colocar um pouquinho de canela, tá? Canela aí, pra gente tá comendo. Fica super gostoso. Agora eu vou experimentar pra vocês devem. Só de olhar. A gente tá editando o vídeo da água. Tem água na boca pra gente comer de novo. Aí, ó. Positivo. Tá uma delícia. Espero que vocês gostem. Esse é o nosso vídeo. Um beijo, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.